O que é isso? 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 Bem vindos a Valt, a cidade no coração de Angara. Essa rocha foi arremessada aqui lá do vulcão. Parece estranha, não? Ela brilha muito, parece uma joia. Ah, se essas rochas fossem joias, estaríamos ricos. Nem sei se é pra estar aqui mesmo. A erupção do Monte Aleph não foi incrível? Não. Não é que você é corajoso, nem mesmo o vulcão em erupção te assusta. Meu vizinho me dá nos nervos, sempre com aquele sorrisinho convencido. Ei senhor, é divertido ver novos estranhos lugares? Vamos colocar aqui sim, né? Quando eu crescer, quero ser um aventureiro e dormir numa tenda. Aqueles viajantes saíram rapidamente. Eles pareciam que estavam com pés. Você os viu indo? Sim. Não, não... Não, não o Mess Hamid. Era um grupo de duas mulheres e quatro homens. Eles eram bem estranhos. A jovem garota e o velho homem não pareciam muito. Ele ia existir estar lá. Olha, temos um Win aqui. Aquele boc menino Ivan. Eles o deixaram na casa do prefeito para que procure pelo cajado furtado. O caravão do Mess Hamid deixou a cidade assim que erupção parou. Acredito que aquele vulcão realmente o chocou. Hum... Isso é uma aventura, não está? É impressionante ver jovens com vocês saindo em uma perigosa jornada. O curandeiro deve estar preocupado com... Oh, esqueça. Não é seu problema. Ajudaremos a qualquer hora contando que vocês tem um coração puro. Eu acho que não preciso de nenhum desse. E eu, hein? Pelo visto, está dando interferência. Acho que algumas pessoas tiveram coisas furtadas durante o caos da erupção vulcânica. Se estiver dando interferência aí, por favor, me desculpem, mas... É, vou fazer um teste. É... Tá. Então desculpem. Armadura. Eu acho que eu não vou pegar armadura, não. Eu acho que eu não vou pegar armadura, não. Caramba, machadão. Mas ainda não tenho dinheiro suficiente para machado. 養 a opção. Aqui. Vou pegar uns itens. Vou pegar cinco. Cinco pra cada, tá bom. Um bilhete de jogo. Estou dando por foto de algo com uma impressão minha. Negera opção, o vovô fica se perguntando se algo foi furtado. Ele não percebe que não temos nada devido ser furtado. Caramba, o que eu tenho que fazer? Vou entrar aqui no IN? Que esses três floresteres certamente enganaram um dono do hotel e sua mulher. Eles são o tipo de pessoa que pensa que pode se dar bem em tudo. Os lápis de piscina em cima não estavam em seus quartos na interrupção. Procuramos no quarto depois do mesmo, mas nada pudemos encontrar. Então, com licença, vou dar uma olhada. Nós não fizemos nada, você é uma... Terríveis pessoas que começaram a acusar as pessoas, isso é uma aborração. Que menino em vão, ele me assusta. Ele veio segurar o meu braço. Eu o afastei porque me fez sentir desconfortável. Eu não vou falar com essa mulher, não. Eu não vou falar com essa mulher, não. Deve ter algum jeito aqui. Tá. Eu vou falar com esse velho. O servo do Mesa Summit não pode retornar para Calaí até que recupere o cajado. Nossa, parece uma prisão. Meu marido do prefeito não acredita que alguém de Valt poderia ser o ladrão. Mas a menos que encontremos o cajado, Ivan não pode voltar para casa em Calaí. Alguém poderia, por favor, ajudar o Ivan? Ivan tem grandes poderes, você não gostaria de saber que poderes são esses? Sim. De jeito nenhum, é nosso segredo. Eu poderia ajudar Ivan se eu fosse um pouco mais velha. Sim, eu possuo estranhos poderes. Você os tem também, não é mesmo? Como? Meu poder? É chamado de P-Sinergia? Eu não fazia ideia. Nós temos tanto em comum. Eu sinto que posso confiar em vocês quanto a isso. Sou perplexo com o fato de que o cajado do Mestre Hummitch tenha sido furtado. Vocês me ajudariam a recuperar o cajado do meu mestre? Sim. Obrigado. Com sua ajuda, acredito que possamos recuperar o cajado. Seus nomes são... Isaac e Garrett. Eu sou Ivan. Prazer em conhecê-los. Seus nomes são... Minha habilidade de ler a mente das pessoas te assusta, não é? Eu realmente... A minha ler mente é tão assustadora? Não. Eu até queria ter. Ivan e Isaac se deram as mãos. Nossa, muito texto. Caramba, muita interferência isso aqui. Ai ai, vamos lá. Minha mente pode ler minha mente, Ivan. É com interferência mesmo. Então, Isaac, você pode ler a mente de Garrett. Como pensei. O que? Você ler minha mente também? Ele disse que poderia ajudar os a ler mente se compartilhassem nossa psinergia. E isso não é justo. Por que você escolheu ler a minha mente? Você está certo. Não é justo fazer isso em mão única. Ah, tá. Ele também leu a mente. Vamos usar a ler mente para encontrarmos os ladrões. Espere um segundo. As pessoas não saberão que estamos usando a ler mente? Não entendo. Vocês dois podem dizer quando estou usando psinergia. Isaac, ambos você e Garrett são adeptos. Talvez seja por isso que possamos dizer quando estou lendo suas mentes. Pessoas comuns não podem ver nada. Não há nada com o que se preocupar. Não se preocupe. Não lerei suas mentes novamente. Deixe-me ler as mentes das pessoas da cidade para encontrar o cajado. Por que? Não lerei seus mentes? Não lerei. Deixe-me ler mesmo. E aí Certo hein mas realmente não pode retornar para cá lá e até mim roper o cajado tá Há tá fazendo assim Pobre vamo, mas o cajado pode jamais aparecer, nesse caso ele pode permanecer aqui para sempre. Ah tá, eu tenho que apertar select. Talvez eles encontrem nossos bens de família furtados enquanto procuram, sinto falta daquela velha urna. Ei, isso pinica, ser peliscada por um menino não é tão divertido. Me pergunto que tipo de coisa um animal diria, eu desejaria ter esse poder. Acho que pode contar com eles, eu acho, Ivan tem muita sorte. Tá, então eu tenho que ir meio que com cuidado agora aqui. Você nos acusa de furtar o policial escajado xamã de Hamid? Não. Ah certo, sabe que você era esporte mais para ouvir os rumores. Mas não fomos nós, que coisa. Nós nem mesmo sabemos o que foi furtado. Hum, parece que eles desconfiam de nós. Vamos deixarmos a cidade assim que possível. Bem, só porque somos novatos na cidade não significa que somos um bando de ladrões. Ainda mais, você não pode provar nada. Não, ainda não posso. Será que dá para usar? Vamos lá. Portar em meio é uma erupção vulcânica. Os humanos estão mais valorizando dinheiro do que as próprias vidas. É, cachorrinho. Nem um homem deveria furtar de outro durante o pânico da erupção. É imperdoável. Vocês estão indo? Eu ainda estou procurando com cajado. Então eu esperarei aqui até que vocês dois voltem. Não, não. Bem-vindos vocês dois. Vamos encontrar o cajado. Eu quero sumir. Eu suponho que essas crianças não podem ir a qualquer lugar devido a erupção. Vamos ler a mente aqui. A erupção do Mount Leap foi indescritível. Foi tão assustador. Temos sorte e temos sobrevivido. E tá chovando. Acho que não dá para olhar a mente desse cara. As outras rochas brilhantes se desfizeram em pedaços. Mas essa que eu encontrei no salto está perfeita. Eu devo ser sortudo. Ok, senhor. Deixe-me ver essa pedra. Caramba! Tem um jeito de subir. Não. Aqui vai fora que está saindo. Acho que está no Win. Estava presto a deixar para trás essa cidade quando o Volcão entra em erupção. Vamos ver aqui no Win. O que você quer? Parece que aquele garoto medonho está com eles. Eu não suporto. Não deixe que ele chegue perto. Mas são agindo de forma suspeita, algo não está certo. Mas você não pode usar elementos sem eles continuarem fugindo, pode? Sim, vamos lá. Não, meio para que eu possa pegá-los. Talvez três de nós possamos cercar um deles. Não se preocupe, isso vai dar certo. Tá bom, tenho que liderar de novo, vamos lá. E aí eles voltaram, ou eles estão vindo a nós um a um. As que tiver que ser feito, apenas se mantenha longe deles como antes. Pegamos um. Não há para onde fugir. Agora Ivan. Certo. O que é isso? O que ele está fazendo? Vai fechar os olhos. O que está fazendo? Você terminou? O que você aprendeu? São eles, isso é o certo. Acho que eles pegaram um monte de outras coisas também. Parece que eles estão escondendo tudo em algum lugar nesse hotel. Mas eles não me deixaram chegar perto novamente. Então o que você tem, meus outros coisas? É, vamos ter que procurar no hotel, né? Eu confio no seu senso de dever. Isso é só assistir, vamos. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio, tá? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Mas onde poderia ter? Se inscreva se não sobe se os bichos fossem na vida de ladrões. É o que o país quer.